Hoje estamos aqui no Conversas que Importam, numa aventura transatlântica, vamos estar à conversa com o senhor João Vanzeler, com o João, que é autor de um livro de memórias, de vários livros de memórias, mas hoje vamos conversar sobre o Young Johnny, Lisboa e Luanda, anos 60. Vai ser muito bom estar aqui à conversa com o João e a acompanhá-lo temos o escritor Mário Cláudio, que já nos referiu, que está aqui na condição de leitor deste livro e também na condição de alguém que já escreveu sobre esta obra. É um prazer ter-vos aqui em New Bedford, Massachusetts, na rádio WGFD, a maior rádio portuguesa dos Estados Unidos. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Para mim é um orgulho e um prazer, até fico emocionado por estar a falar com vocês, por razões que depois vamos perceber melhor. e assim é para mim uma honra estar aqui ao lado do escritor Mário Cláudio, que é meu amigo de toda a vida, é um dos escritores, se não o escritor mais galardoado em Portugal vivo. Vai ser objeto de uma homenagem em Pádua, em Itália, daqui no princípio de março, num ciclo na Universidade de Pádua, sobre a sua obra. Eu só refiro isto para terem a noção da dimensão não só nacional, como internacional, da obra de Mário Cláudio. E portanto, para mim é uma honra estar aqui ao pé dele. É meu amigo, mas é uma honra. Mais uma. É, certamente. Vamos então nos centrar aqui nestas suas memórias. Gostaria que nos apresentasse a obra e depois que falássemos especificamente, não é, da relação que esta obra tem com esta rádio, com esta comunidade. A obra é, enfim, eu tenho 80 anos, não me sinto com 80 anos, nem me sinto reformado. Reformar é a gente renovar-se, portanto, apesar dos 80 anos eu estou reformado, mas a reforma é uma renovação interior, até muito, é uma renovação interior. E portanto, a escrita é uma aventura, eu sou um aprendiz de feiticeiro na escrita. O Mário Cláudio é um escritor com uma carreira de 50 anos, pelo menos 50 anos na escrita, ou mais, e que, portanto, eu sou um aprendiz, na realidade sou aqui um humilde escriba que se atreveu a pensar num período muito importante para a história de Portugal e para a história do mundo, que foram os anos 60. Porquê a história de Portugal? Porque Portugal viveu todo o período da guerra colonial, como sabem, começou em 61 em Angola, e que se prolongou durante toda essa década, e que se prolongou depois até a década seguinte, até 1974, em 75, como sabem, e numa, 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 num conjunto de circunstâncias históricas muito interessante, eu não sou político, a política não, eu não estou interessado nos temas políticos, é um tema que não me ocupa, nem me interessa muito, devo-lhe dizer, é evidente que tudo que nós fazemos é político, tudo é facto político, mas eu não estou, a política é uma coisa que eu não, que eu não, que não me interessa muito. O que eu faço neste livro é apenas testemunhar aquilo que eu vivi, ou seja, vivi em Lisboa, na Faculdade de Direito, os anos 60, e foi aí que começou a minha relação com a WJFD, foi em 1967, ainda estava na Faculdade de Direito, de Lisboa, e que depois se estendeu, e novamente a relação com WJFD, Angola, em 1960, eu estive em Angola entre 68 e 69, e 70, perdão, e a minha relação com New Bedford e com os Estados Unidos e com a comunidade luso-americana reforçou-se nesta altura. E nós temos aqui um nome fundamental, não é, nessa ligação, que é Edmund Diniz, o criador desta rádio, tal como ela é hoje, e também um homem muito ligado ao meio político norte-americano, foi district attorney, de formação igual à sua, não é, no sentido em que são colegas na área do direito. Exatamente. 1967 é um ano muito importante no conhecimento, não é que vocês iniciam um do outro, porque Edmund Diniz contribuiu numa situação de crise em Portugal, não foi? E foi assim que se conheceram, creio. Gostaria que falasse, que nos falasse um pouco da participação de Edmund Diniz nesses anos, e como é que ele surge aqui na sua obra? Ele surge na minha obra porque quando nós escrevemos as memórias há situações de vida que nunca mais se apagam, e Edmund Diniz foi um personagem e que criou uma série de situações que nunca mais se apagaram na minha memória. Ele, aconteceu que em 1967 houve umas cheias em Lisboa, trágicas, que mataram cerca de 700 pessoas. Foi uma situação muito triste, muito complexa para a época, estamos a falar da época da ditadura, portanto muito complexa em termos de comunicação, etc. Eu estava na faculdade de direito nessa altura, queria ajudar, mas o governo não estava muito interessado que os estudantes se entreviessem nessas ajudas, e portanto eu, enfim, não me entreguei esse tipo de ajuda humanitária do seu ponto de vista pessoal. No entanto, estava, enfim, eu tive que pagar os meus estudos, eu estava a trabalhar no Secretariado Nacional de Informação, que era uma espécie de Ministério de Cultura e de Informação que existia em Portugal no tempo de Salazar, e era, tinha um título que era redator de imprensa estrangeira, e uma das funções que eu tinha era acompanhar visitantes importantes, VIP, do governo português. E um dia eu sou designado para, dizem-me que venha um senhor chamado Edmund Diniz, que foram os Estados Unidos, para fazer um donativo para apoio às vítimas das cheias de Lisboa de 1967, que, como lhe disse, foram uma tragédia horrível, porque as circunstâncias sanitárias, as circunstâncias de vida das pessoas da altura eram muito diferentes das de hoje em dia, e portanto essa tragédia teve um impacto, teve um impacto social e económico muito superior ao que teria hoje em dia, em que a sociedade obviamente mudou muito. Portanto eu fui designado para acompanhar Edmundo Diniz, não o conhecia, e fui com ele, o donativo era para ser entregue na Cruz Vermelha Portuguesa, na sede da Cruz Vermelha Portuguesa, e eu era um miúdo, tinha 24 anos, ou 23, e sim senhor, e conheci o Edmund Diniz, sim senhor, muito simpático, uma pessoa encantadora, e lá fomos, lá fui jantar com ele na véspera, no dia seguinte fomos para a Cruz Vermelha, onde estava, a Cruz Vermelha tinha muito poder, aliás como sempre teve, mas tinha muito poder, tinha muita representatividade em Portugal naquela altura, e portanto nós tínhamos uma comissão de pessoas ilustríssimas, enfim, ligados a, muitos ligados à política, muitos ligados ao regime daquela altura, e enfim, e há uma fotografia no livro em que eu, um jovem muito, há muitos anos, se calhar irreconhecível hoje em dia, na fotografia que aparece no livro, estou ao lado de Edmundo Diniz em que ele entrega um cheque de 250 mil dólares à Cruz Vermelha Portuguesa. Ora, 250 mil dólares naquela altura seria talvez o equivalente a mais de 2 milhões de dólares hoje em dia, ou 3 se calhar, e portanto foi de facto um gesto de, é um gesto de solidariedade luso-americana, que eu já reencontrei várias vezes depois ao longo da minha vida, absolutamente extraordinário, e portanto isso marcou muito, primeiro a minha relação com Edmundo Diniz, e segundo com a comunidade luso-americana. O escritor, o escritor Mário Cláudio está aqui connosco, e nós estamos a falar de uma década, uma década muito, muito importante nestas relações transatlânticas, e também uma década fundamental na fase de modernização de Portugal. Gostaria que o escritor Mário Cláudio nos desse aqui a sua opinião acerca da importância deste livro de memórias de João Vão Zeler para os leitores do século XXI. Olha, muito bem. Este livro é realmente um livro importante, e digo com toda a frontalidade, independentemente dos lados de amizade que me ligam ao autor, aos João Vão Zeler e que o ligam a mim, e é um livro importante porque acaba por descrever aquilo que foi uma década da cultura portuguesa, da vida portuguesa, até da vida política portuguesa, e aquilo que representou como recepção da cultura europeia. Eu tenho o João Vão Zeler na conta de um grande europeu, independentemente do afeto que ele possa nutrir e nutre por outros continentes e designadamente o continente americano, mas a verdade é que o que aqui encontro de mais representativo e de mais identificante da figura do João Vão Zeler é precisamente essa recepção da cultura europeia por uma geração do que eu fiz também parte. Estávamos em locais diferentes. Quando ele estava ainda em Lisboa, eu estava na Guerra Colonial, na Guiné, mas o pequeno milagre que interessante se produziu foi a manutenção, mesmo através de algum silêncio que interessante se interpôs entre nós devido às circunstâncias da vida, o pequeno milagre da durabilidade desta relação amistosa que se mantém hoje em dia. Este livro é um livro em que eu me identifico, é um livro em que eu identifico uma época a que pertenço a ti, um tempo a que pertenço a ti, lugares que ambos frequentámos e que fazem parte daquilo que poderíamos chamar genericamente o imaginário português, mas é também um livro que tem um pé posto no resto do mundo. João Vão Zeler é um homem do mundo, é um cidadão do mundo. Não é, de maneira nenhuma, um português circunscrito ao seu espaço, é um homem de braços abertos para acolher outras culturas, outras vivências e, sobretudo, para as transmitir aos outros. Recordo-me do gosto com que habitualmente me fala das suas viagens, designadamente das viagens a Nova Iorque, da estadia que aí faz, das experiências de refluição das artes que aí experimenta e falo sempre de uma maneira apaixonada, que aponta para aquilo que ele disse, para o irreconhecimento dos 80 anos que estão sobre ele e que também estão sobre mim, mas que o deixam sempre como uma figura interventora, jovem, aberta ao mundo, capaz de evoluir com os tempos e de deixar marcas permanentes da sua presença. E, por isso, eu acho que estar aqui é uma honra muito mais do que uma pura afirmação de solidariedade e amistade. Muito obrigada. É palavras de amigo, como é evidente. É um bocadinho exagerado, devo dizer. Mas é muito importante perceber que os anos 60, neste contexto que o Mário Cuadro acaba de referir, a questão da música. A rádio é o veículo supremo da transmissão da música, hoje em dia temos outras vias na cibernética da transmissão da música, mas a rádio é realmente muito importante e a WJFD é muito importante nos Estados Unidos e sobretudo para a comunidade luso-americana. E devo dizer que eu tive uma relação relativamente próxima, curta, mas próxima com os Rolling Stones e, portanto, e de que este livro fala bastante, portanto eu conheci pessoalmente Mickey Eggert e Brian Jones e esses. Infelizmente, nesses anos, apesar das minhas viagens da altura, sobretudo alunos, eu não ter conhecido os Beatles, nunca mais posso esquecer que, na realidade, os Beatles, que foram os gênios do século, musicais dos anos 60, conseguiram o seu enorme sucesso e arrancaram com o seu enorme sucesso nos Estados Unidos da América, num show que eu agora não recordo o nome, não sei se era o Ed Sullivan, se calhar era, não tenho a certeza, mas recordo que esse primeiro, a primeira gravação, o primeiro espetáculo televisivo que eles deram na televisão norte-americana, também não me recordo qual era a cadeia de televisão que o fez, lançou os Beatles para a estratosfera. E, portanto, é muito curioso porque nesta comunidade que nós vivemos no mundo inteiro, quer dizer, que abarca um Portugal estendido a todo lado, quer dizer, estou a falar de Londres, estou a falar de New Bedford, estou a falar de Nova Iorque, o Mário Cláudio estava a falar de Nova Iorque ao minuto, onde eu vou com alguma frequência, foram sintomas de um renascer, uma revolução cultural colossal. Eu creio que os anos 60 foram o maior período, se não, o maior período, a maior revolução cultural, com a pílula, com a minissaia, com o Morris Mini, que eu não sei como é que era conhecido na América na altura, mas com uma série de fatores, e com os Beatles, obviamente, e os Rolling Stones, foi uma revolução cultural colossal. Mas as suas memórias também não terminam nos anos 60, e essa sua relação com este lado de cá, não é, irá perdurar, como é que é depois, porque também tem a ver com uma outra sua atividade profissional, na área das finanças, como é que se dá depois, digamos, esse estreitamento, não é, de relações com os Estados Unidos? Eu nem em Angola, fui uma segunda vez para Angola em 72, como Managing Director, como CEO, se quiserem em inglês, Chief Executive Officer, ou Managing Director, diz-se no inglês de Inglaterra, de um banco que tinha 48,5% do capital, era o First National City Bank, que hoje em dia é conhecido como City Bank. O outro banco era um banco português, o Sócio, e foi, digamos, aí que eu vivi, de facto, um período muito, muito perturbado da minha vida, porque esse banco foi fundado em 1972 em Luanda, e eu fui nomeado para essa posição de CEO de um banco que chamava-se Banco Interunido, aliás foi um banco de curtíssima duração, porque em 1975 Angola tornasse-se independente, a sociedade tal como a conhecia colapsou, a economia colapsou, e foi um dos maiores desastres a que eu pude assistir na minha vida inteira, devo dizer, e fiquei, de facto, em bom português, nas lonas. Mas, numa situação curiosa, eu fui casualmente a Nova Iorque, estava casualmente em Nova Iorque, quando, enfim, no meio de uma perturbação do processo de pré-independência de Angola, um dos principais, devo dizer que um dos principais clientes do banco era a Cabinda Golf, que era uma empresa norte-americana que explorava o petróleo em Cabinda, que até hoje, aliás, e portanto eu estava muito ao par de todas as, estava muito bem informado sobre tudo o que se passava na retaguarda, digamos, dos interesses políticos, quer do mundo ocidental, quer do mundo soviético. E portanto, naquela altura, eu fui a Nova Iorque para tratar de várias questões ligadas ao futuro dos interesses do First National Citibank, hoje Citibank, em Angola, que é um país riquíssimo, com uma capacidade e um potencial de crescimento brutal, e lá soube que, infelizmente, as coisas estavam a correr muito mal em Luanda, e que, enfim, queriam me prender, não que fiz mal a ninguém, mas, enfim, fazia parte do cenário revolucionário prender os administradores dos bancos, quer eles fizessem bem, quer eles fizessem mal, tanto fazia. E portanto, já não voltei a Angola, porque, claro, o que é que eu ia fazer a Angola de volta? E aquilo desmantelou-se tudo, o banco foi tomado pelas forças revolucionárias, independentistas, etc, etc, e portanto eu já não tinha nada a fazer, os meus colegas foram todos presos, eu já estava fora, por acaso foi uma casualidade, foi uma semana, se eu tivesse saído uma semana mais cedo, ou uma semana mais tarde, aliás, uma semana mais tarde eu tinha sido preso, e se calhar não sei o que é que me tinha acontecido, francamente. Mas e então telefonei, estava em Nova Iorque, e telefonei ao Edmundo Dines, e o Edmundo Dines foi extraordinário, porque realmente foi espetoso, eu tinha 3 mil dólares no bolso, 2 mil, uma coisa assim, não tinha, fui para 8 dias, não é? Tinha pouco dinheiro no bolso, e fui, e disse, o parque da viagem vai chegar a New Bedford. Foi no dia 23 de junho, inesquecível, porque era a véspera de São João, em New Bedford, e foi divertidíssimo, porque o Edmundo Dines era um político, como sabemos, não é? Aliás, no meu livro eu tenho uma fotografia muito engraçada do Edmundo Dines, junto ao John Kennedy e ao Johnson, presidente e vice-presidente da América naquela altura, em que eles são os maiores amigos. A fotografia, vale a pena ver, se conseguirem ilustrar isso, vale a pena mostrar, porque a fotografia é muito engraçada. E quando eu cheguei a New Bedford, estava aí no dia 23 de junho, e fomos aí, havia uma festa, parecia que estava no Porto, ou em Brago, assim, uma coisa, foi fantástico, porque havia São João à séria, com fogo de artifício e essas coisas todas, e barraquinhas a venderem sandos, e coisas assim, e o Edmundo Dines vira-se para mim e dizia, ó João, tens de ficar daqui, eu tenho aqui um hotel que se chama-se o Pirates Lodge, fomos lá almoçar no dia seguinte, tinha uma lagosta, que foi a melhor lagosta que eu comi na minha vida, devo dizer, uma delícia, fantástica, tinha uma pequena companhia de seguros, suponho eu, e tinha a rádio, então eu queria que ele ficasse ligado às suas atividades, e portanto, e eu, enfim, quer dizer, a minha carreira, o meu futuro e a minha ambição era-se nascer na carreira financeira, coisa que se materializou depois, apesar de superadas essas dificuldades daquele momento, passado uns meses, eu passei um mau bocado durante vários meses, mesmo depois disso, e eu sei que aquilo não era a minha vocação, de facto, mas o que, sabe que uma coisa, que se calhar o Mário Cláudio percebe, e os ouvintes da WJFT percebem, é que quando a generosidade, nós somos um objeto de generosidade alheia, é indiferente que nos deem ou não deem alguma coisa. O facto de oferecerem, já ficamos gratos para toda a vida, portanto eu fiquei, não aceitei absolutamente nada, mas foi como se tivesse aceito tudo o que o Edmond Dines me ofereceu, não aceitei nada, nem dinheiro, nem empregos, nem coisa nenhuma, mas foi como se tivesse aceito. Portanto, eu fiquei com uma dívida de gratidão com o Edmond Dines, inesquecível, que durou até ele morrer. E hoje em dia tenho uma saudade enorme dele, devo-lhe dizer, e é como o vídeo que estou aqui consigo, devo-lhe dizer. Muito obrigada por estar aqui a recordar o doutor Edmond Dines, que é uma figura muito querida aqui nesta área. Está a ser muito bom a escutar-vos, porque as histórias pessoais constroem e ajudam-nos a reconstruir o tempo e a perceber, muitas vezes também, valores que se perdem. Esse valor da solidariedade, o valor de ficar agradecido, são valores importantes que acabam por dar significado à nossa experiência humana. Foi muito bom estar aqui à conversa convosco e foi um prazer enorme. Obrigada. Obrigado a nós, obrigado ao Mário Coalho, agradeço-lhe muito a si. Uma saudação muito amiga para todos os ouvidos da WGFD. Uma grande saudade e espero ir a New Bedford em breve. Muito obrigado e boa tarde.